Turvo deve receber neste fim de semana mais de 10 mil pessoas. A movimentação é para celebrar um dos maiores eventos do município. A festalha ocorre de dois em dois anos e em 2016 chega a sua nona edição. Quem passar por aqui vai poder degustar da gastronomia típica italiana, exposições, shows locais e competições. Nós temos várias atrações, principalmente nós temos shows e a gastronomia. A gente tem a gastronomia, que é uma das principais que nós temos aqui da festa. E também nós temos a arrancadão de tratores, que ocorre também todos os anos aqui em Turvo. E daí terão desfiles também? Certo, tem o desfile de família no domingo de manhã, começa às 9 horas, de todas as famílias italianas e todas as entidades também que aparecer por aqui. A intenção dos organizadores é preservar a cultura italiana de Turvo, já que de acordo com o vice-presidente, 80% da população do município tem origens da Itália. Então, nos três dias de evento, o público vai poder sentir um gostinho de como era a cidade antigamente. É a lembrança dos antepassados, resgatando a cultura italiana, porque muitos jovens de hoje, eles não têm um conhecimento do que era antigamente os nossos avós que vieram da Itália, depois da Itália vieram para Uruçanga, depois de lá vieram para Turvo. Então, muitos jovens de hoje não têm o que aconteceu, os seus trajetos, como eles eram, o que eles praticavam. E a gente está trazendo aqui tudo isso, o que eles faziam naquela época. Uma das atrações mais esperadas da festa é o arrancadão de tratores. Neste ano, deve bater o recorde de competidores. A corrida começou por uma brincadeira, 26 anos atrás, e hoje virou tradição no município. É uma tradição aqui já da cidade de Turvo, né? A gente tem pilotos tradicionais aí, a gente tem pilotos que correm com 18 anos, e a gente tem pilotos aí hoje correndo com 73 anos de idade. Então, é uma tradição aqui de Turvo, e o povo sabe, gosta e vem, porque a gente tem pilotos ABS aí, a gente vai ter aí sábado e domingo grandes pegas, com certeza. E como é que funciona essa corrida? Ela divide em categorias, potência dos motores e dos tratores, né? Da categoria A à Força Livre. Então, mais ou menos de 10 em 10 CV, ela é dividida. Então, são os tratores pequenos, os 35, 50, até os tratores da Força Livre, né? A Força Livre a gente tem tratores aí com cerca de 700 CV de potência. Então, a Força Livre realmente seria a Fórmula 1 da nossa grande arrancada. Então, realmente, um espetáculo muito grande que vai acontecer aí sábado e domingo, no nosso quarto arrancadão de tratores. E tem premiações para os ganhadores? Premiação para os ganhadores, sim, de primeiro ao quinto lugar, tá? E a gente tem também premiação, quem tiver, fez a inscrição e passar na pista com a gente, vai ter sorteio também de vários brindes, vários prêmios. O total vai chegar em torno de 45, 46 mil reais de premiação. Nessa situação, geralmente, premia dinheiro mesmo, tá? E o pessoal costuma participar bastante da corrida aqui? Sim, sem dúvida. O pessoal participa, participa animado bastante. A gente está fechando hoje aí em torno de 75 inscritos, e a meta é alcançar até sexta-feira em torno de 80, 85 tratores inscritos na nossa arrancada. Então, realmente, é uma grande festa, uma festa muito bonita de se ver. Quem não viu a arrancada de tratores, vem que realmente vai gostar. É uma emoção enorme. A adrenalina vai correr na veia nesse final de semana aqui no Tour, com certeza.